Humberto escapa, rumou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chiruri no mar, Chiruri no distancinho, e que gol! Domina Kleber lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área, subiu Morais! Gol! Morais! Para o Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele e o Bruno, ele e o Bruno, Ricardo Oliveira, jogou na frente, foi o jogador do Morumbi, gol! Alô, amigos Urbano, começa agora o sétimo episódio da série Memórias do Paulistão. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com ele, o intrépido Fernando Ribeiro, tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem, e no sétimo episódio da nossa série, o penúltimo, vamos falar sobre um período que desfrutamos muito. Exatamente, um período que parece que foi há muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Entre 2009 e 2016, o Santos foi o protagonista do Paulistão, participou de todas as oito finais do período e conquistou cinco títulos. Isso se a gente desconta 2008, lembra que em 2007 o Santos foi campeão e em 2006 também, ou seja, foram anos em que o Santos ditou o ritmo do campeonato, do maior estadual do Brasil. E para que se tenha ideia do feito, foi a segunda vez na história que o Santos terminou oito edições seguidas entre os dois primeiros colocados. Só o Santos do Pelé, Pepe, Lula e companhia conseguiu isso. Entre 55 e 62, o Santos ficou por oito anos seguidos entre os dois primeiros lugares do Paulistão. Ganhou seis títulos no período, só que os campeonatos eram em pontos corridos, né? E as finais foram disputadas somente para desempate em caso de igualdade de pontos. Então, Ville, a gente sempre fala muito do grande Santos, né? Que em oito anos seguidos ficou entre os dois primeiros com seis títulos e não muito longe ficamos também oito anos seguidos entre os dois primeiros com cinco títulos. Ou seja, a geração Neymar e que é a que se seguiu, pelo menos no Paulistão, teve um feito comparável ao grande Santos de Pelé, Pepe, Mengal, Vildor Val, Lima e companhia militada. E em 2009 iniciou essa tratativa, né? Essa racha, vamos dizer assim, de oito anos consecutivos do Santos na final. O Santos chegou na final depois de despachar o Palmeiras na semifinal, com duas vitórias, tanto na Vila quanto no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica. Mas na decisão, o Santos acabou derrotado no primeiro jogo na Vila contra o Corinthians e empatou o segundo jogo no Pacaembu por um a um. Gol do magnífico Kleber Pereira, mas o Santos acabou ficando com o vice-campeonato naquele ano. E, Vini, só para a gente trazer para o nosso ouvinte a escalação da última partida do Santos em 2009, a primeira das finais que o Santos chegou em sequência. Fábio Costa no gol, Luizinho Domingos Fabiano Weller e Triguinho, Roberto Brum Germano e Paulo Henrique, ele, o ganso, Madisson Neymar e Kleber Pereira. O técnico era o amigo do Farid Wagner Mancini. É, é um time meia-boca, né? Enquanto a minha filha quer participar aqui do programa, é um time bem meia-boca. Meia-boca não, meia-boca. Meia-boca, você tem Luizinho, Molina, Fabiano Weller, Triguinho, Brum, Germano. Lembrando que eles escutam os episódios, tá, Vini? Sim, sim. Eles vão ficar muito bravos com você. Não, não tem problema, meia-boca que eu digo assim, por exemplo, você tinha jogadores acima da média, como o Neymar, Paulo Henrique Ganso, Kleber Pereira, Fábio Costa e os outros jogadores que não eram acima da média, deixando o time como um time mediano. Não é um problema nenhum ser um time mediano. Um time que jogou muito bem, inclusive, na semifinal. Ganhou os dois jogos do Palmeiras, algo impensável hoje em dia. O Palmeiras, não, e o Palmeiras que tinha sido o primeiro, né, na fase de classificação. Palmeiras do Lucha. Palmeiras do Lucha e do Diego Souza. Fez um bom papel e na final fica, claro, marcado os dois gols do Ronaldo, né, que o Fernando aplaudiu de pé e eu falei pra ele parar de fazer que tava patético, ele tá aplaudindo o gol do rival em casa. Jamais faria isso, mas fui filmado, fui filmado, fui filmado quando quem vê um dos gols que o Kleber Pereira perde, eu apareço na filmagem no YouTube, meu amigo. No Fantástico. O Santos perdeu muitos gols nesse jogo, muitos gols mesmo. Mas, claro, vai ficar pra história que o Corinthians mereceu, mas o Santos poderia ter pelo menos levado um empate pro jogo de volta. Poderia ter vencido, inclusive, o jogo na Vila Belmiro, mas o Corinthians é um time muito forte e acabou merecendo o título. Já no ano seguinte, Fernando, a coisa mudou um pouco. O Santos deitou e rolou contra o São Paulo. O Santos deitou e rolou contra o São Paulo na semifinal. Isso viria a ser uma tônica no campeonato. E na final, venceu o Santo André no primeiro jogo 2x1 e perdeu o segundo jogo por 3x2. Esse jogo memorável, né? Quando a gente pensa que o pessoal fala, ah, o Paulista não vale nada, é só lembrar desse jogo aí, dessa final contra o Santo André. O Fernando tava lá, tava lá eu e o Fernando junto, de novo. O Fernando suando frio, segurando na minha mão, chorando, tremendo. E o Santos acabou conseguindo. Foi difícil pra cacete esse jogo, cara. Foi terrível. Eu achei que ia ter um troço. Nesse jogo eu achei que ia ter um troço, achei mesmo. Acho que foi o único jogo que eu achei realmente que ia ter algum problema de saúde, cara. Esse jogo foi terrível. O time do Santo André era muito forte. Eu não me recordo. Do quê? Aquela bola do Rodriguinho na trave, pelo amor de Deus. Foi. E o Santo André até merecia a melhor sorte nesse jogo. Nesse jogo, né? Não digo na final. Nesse jogo em si não seria absurdo nenhum o Santo André ganhar por 4x2, por exemplo. Teve um gol anulado, inclusive. Fica marcada também a memorável atuação do Ganso. Ganso jogou absurdamente. Neymar fez dois golaços. O time do Santos, nesse último jogo, Felipe Pará, Dracena Durval, Léo. Mancharou, Camarquinhos, Paulo Henrique, Neymar, depois Brum. E Robinho, depois André e depois Bruno Aguiar. O técnico era o Dorival Júnior. Lembra, o Léo foi expulso. O Brum expulso. O Marquinhos expulso. O Santos ficou meio perdido ali. Todo mundo expulso. É. O Nunes foi expulso também pela hora dele. Queria briga com o Léo. Mas sabe-se lá como o Santos conseguiu o título. E foi muito comemorado pela gente naquela tarde, né? Vini, nossa. Aquela tarde foi inesquecível. E em 2011, o ano seguinte, o Santos novamente eliminou o São Paulo nas semifinais. Um 2x0 num jogo único lá no Morumbi. E na final contra o Corinthians foi totalmente diferente de 2009, né? Um empate sem gols no Paquembu. Mas com um jogo totalmente controlado pelo Santos. E uma vitória até que certo ponto tranquila na Vila. Por 2x1. Com gols de Aroca e de Neymar. Ele mesmo. E, Vini, a escalação desse jogo mostra já a base do time que foi campeão da Libertadores. E uma evolução muito grande de um ano para o outro, né? Rafael Cabral no gol. Jonathan Dracena, Durval e Léo. Adriano Pagode, Aroca, Elano e Alan Patrick. Neymar e Zé Eduardo, o Zé Love. Com o Muricy Ramalho já no banco de reservas. O que você lembra desse jogo, Vini? Eu lembro do que você falou. O Santos é um time muito forte. O Muricy acabou trazendo essa solidez defensiva para o Santos. O Santos sabia controlar bem os jogos. E na frente tinha um time muito bom, né? Apesar do Ganso não ter jogado esse jogo. O Alan Patrick foi bem. O Elano também foi bem. O Zé Love se movimentou bem. O gol do Aroca foi jogada do Zé Love. O Zé Love também teve um gol anulado. E o Neymar fazendo toda a diferença na frente, né? E o placar ele não mostrou que foi em campo. O Santos poderia ter ganhado o jogo até com uma certa facilidade. Mas acabou tomando um golzinho no final, né? Para como sempre. Sim, Moraes, né? Moraes fez o gol. Aquele cara do Vasco, né? De cabeça. O cara tem um metro e meio, fez o gol de cabeça. E, pô, esse time aí... Falta o Danilo e o Ganso, mas é o time campeão. É o time que derrota o Penharol na final da Libertadores. O Jonathan, lembrando que o Jonathan não perdeu nenhum jogo com a campeã do Santos. Impressionante. Bom lateral. É verdade. Bom lateral. Mas nesse jogo ele se machucou no primeiro tempo. Ele também se machucou porque era uma beleza, né? E entrou o Pará. Mais do que tu, Vini. Mais do que tu. É, não. Difícil, hein? Eu tô numa fase... Entrou o Pará. Entrou o Alexander. E entrou o Poçante e o Rodrigo, o Pocebom. O Santos tinha um time muito forte, dominou o Corinthians e ganhou com justiça o bicampeonato, né? E aí, Fernando, no ano seguinte, o Santos foi tri, mais uma vez, ganhando do São Paulo na semifinal, 3x1 no Morumbi com 3 gols do Neymar. Você foi nesse jogo, né? O Santos jogando de azul. Foi absurdo o que o Neymar fez nesse dia. Um dos jogos mais legais que eu assisti na minha vida, Vini, estádio. De verdade, cara. O Santos fez ficar fácil, né? Esses jogos contra o São Paulo. O São Paulo, sempre com times fortes, mas o Santos ia lá e engolia. Na final, acabou sendo mais tranquilo, né? Porque o Santos ganhou do Guarani por 3x0 no primeiro jogo, um time que tinha Neymar, então ganhou o primeiro jogo por 3x0. Fica claro que o título já estava garantido. O segundo jogo foi 4x2 e foram bons jogos, né? Jogos abertos. O Guarani tinha um time tão interessante, com Domingos na zaga, Bruno Pérez. O primeiro tempo do segundo jogo, Vini, foi muito, muito divertido. Foi aberto. É divertido hoje, né? Na hora lá, a gente estava nervoso. Esse a gente não viu junto, né? Ah, não, você não tem amigo. Não, não vimos. Verdade. Eu ganhei, eu trabalhava num lugar e ganhei direito de ver o jogo no camarote, foi alguma coisa assim. Acabei ficando no camarote. O Santos jogou com... Almofado. Serão? Muito almofado. Total. Eu nem vi o jogo, né? Tinha tanta comida e bebida que eu nem vi o jogo. Rafael, Henrique, né? O improvisado na direita. Dracena, Durval e Juan, depois Léo, Arouca, Ibsen, Elano, Felipe Anderson, depois e Ganso, Neymar e Allan Kardec. Um time muito forte. Jogadores bem técnicos no meio campo. Era uma fase que o Santos estava tentando, o Muricy estava tentando mudar um pouquinho o estilo de jogo depois do atropelo que tomou do Barcelona. Até que o Santos jogou bem em 2012, fez bons jogos e essa final contra o Guarani foi um exemplo. O Neymar no Santos é algo para a gente guardar na memória, contar para os filhos e filhas. Eu acho que 2012, eu não sei se foi o melhor ano dele, talvez sim, porque quanto mais o tempo passava, mais ele ia ficando melhor. Mas, por exemplo, em 2013, acho que por conta do time não ser tão forte, ele obviamente se destacou. Mas acho que nos anos anteriores, 12 por ordem. Acho que, cara, não sei, 12, eu fico na dúvida, eu não sei qual foi o melhor ano dele no Santos, cara. Por número, acho que foi 11, mas o que ele fez em 2010 foi brincadeira, foi piada, palhaçada. Em 2012, ele estava um pouco mais velho, mais esperto e também deitou e rolou. É, em 2012, a gente não teve tanto acesso a ele, no primeiro semestre sim, mas no segundo não, por conta da seleção brasileira, né? Compromisso da seleção, Jogos Olímpicos lá em Londres, enfim. Em 2013, que você falou, Vini, era a nossa oportunidade do primeiro tetracampeonato da nossa história. E acabou escapando por pouco. Na semifinal, um time do Santos já combalido, bateu o Mogi Mirim nos pênaltis, depois de empatar por 1x1 lá em Mogi. E, na decisão, o Santos perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, no Pacaembu, 2x1. Tomou 2x0, foi amplamente dominado. O Turval faz um gol de cabeça que dá uma chance muito grande para a segunda partida. Mas, na Vila Belmiro, o Santos chega a abrir o placar. Mas, o Corinthians empata com Danilo, sempre ele, infernal, pelo amor de Deus. E aí, o empate de 1x1 na Vila deu título ao Corinthians e impediu o nosso tetracampeonato, que seria algo inédito na nossa história. A escalação desse último jogo contra o Corinthians, tinha o Rafael no gol, Bruno Pérez, Dracena, Durval e Léo, Renê Júnior, depois Patito Rodrigues, Aroca, Cícero e Felipe Anderson, ele e Patito Rodrigues, Neymar, André e depois entrou o Mirales. O Muricy era o técnico, mas era uma equipe bem diferente, uma equipe que não conseguia jogar um futebol vistoso, né, Vinho? Não, não conseguiu jogar. O Corinthians dominou os jogos. Na Vila Belmiro foi agoniante ver o Santos com 10, 15 minutos no segundo tempo jogando bola na área, porque não conseguia entrar por baixo. Um time que tem Neymar, não conseguia jogar, não conseguia dar condições para o cara ter um mano a mano, para ter uma jogada mais de impacto. Mostrou que o trabalho do Muricy já estava no final. Muricy que foi super importante para o título da Libertadores, mas que é um técnico que tem as suas limitações, joga no estilo de jogo, um estilo que não propiciava, por exemplo, a característica do Neymar. O Santos acabou sendo completamente dominado pelo Corinthians e mais uma derrota justa. E, cara, essa derrota nem doeu tanto. Lógico que toda derrota dói, ainda mais dentro da Vila, né? Ruim perder em casa, mas 2014 é um título que não pode ser perdido. O Santos já estava na sexta final consecutiva e foi vice-campeão de novo. Na semifinal ganhou do Penapolense, um jogo com emoção até o final, o gol no finalzinho do Stephanie Uri. Grande Stephanie Uri. Na decisão contra o Ituano, derrota no primeiro jogo por 1x0, o gol de Christian e vitória pelo mesmo placar no segundo. Gol do Cícero, né? Gol do Cícero, que acabou perdendo um pênalti no primeiro jogo. E aí a decisão foi para os pênaltis e o Ituano acabou ganhando. O Ituano, que é uma das pedras no sapato do Santos, acabou sendo campeão. Também com mérito, o Santos também não jogou muito bem. Aí você vai ver a escalação do Santos. É um time também meio estranho. Totalmente diferente, né? Assim, um ano para o outro e, cara, totalmente diferente, né? É, quer ver? No papel, lendo aqui, Aranha-Cissinho, Neto, o Neto da Chapecoense, né? Que sobreviveu ao acidente. Sim, sim. David Brás, Mena, Alisson, Arouca, Cícero, Geovânio, depois Alain Bahia, Leandro, Damião, ele, Gabigol, Thiago Ribeiro e depois Hildo. Só Arouca. Não, e o Cícero, né? Só Arouca. Só e o Cícero. Só esses dois. Verdade, verdade. O Cícero, sim, sim. Verdade. De um ano para o outro. Muito diferente do técnico Oswaldo de Oliveira. É, o Santos não... Grande Oswaldinho. Um título que não pode ser perdido, mas o Santos não mereceu ser campeão contra o Ituano, não. Sim, sim. Um triste, estávamos no Tacaembu. Uma pena mesmo. Uma pena também que o Neto perdeu o pênalti, né? O Neto que perde o último pênalti. O Hildo poderia ter definido, perdeu. E aí o Neto perde. Uma pena. Que não conseguimos esse título. Seria mais um tricampeonato. Porque em 2015 o Santos voltou a vencer. Nas semifinais, despachou o São Paulo novamente com um golaço de Giovanni Caveirinha. 2x1 na Vila. E a final, Vini, foi o início desta rivalidade aí recente com o Palmeiras. Verdade recente que eu digo, mas a florada, né? Santos e Palmeiras sempre foram rivais. E nós levamos a melhor, Vini. Olha só, cara. A gente perdeu no Allianz, como é de costume, 1x0. E vencemos na Vila por 2x1 com uma grande dose de drama. E a gente ganhou nos pênaltis com ele, o seu ídolo Lucas Lima, batendo a última penalidade. E, Vini, no último jogo, nessa partida que o Santos vence o Palmeiras no tempo normal e também nos pênaltis, o Marcelo Fernandes, o famoso bolinha, mandou a campo o Vladimir no gol. Vitor Ferraz, o Werley. Depois Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho. Valencia. Cara, eu nem lembrava do Valencia. Depois entrou o Leandrinho. Renato e Lucas Lima. Geovânio, o Caveira. Robinho e Ricardo Oliveira. No lugar do Robinho entrou o Cicinho. É, cara. Esse jogo contra o Palmeiras foi impressionante mesmo. Pouca gente sabe, mas eu tenho a tatuagem do Lucas Lima. Eu tenho a tatuagem da tatuagem na minha perna. A tatuagem dele tatuada na minha perna. Dele tatuado com ele mesmo na batata, né? Exatamente. Incrível. O que uma pessoa não faz pelo ídolo? O que uma pessoa não faz pelo ídolo? Ele bateu mal. Inclusive, eu estou planejando fazer o Marmon. E eu estou... Sim, bateu muito mal. Estou pensando em fazer uma harmonização facial só para homenageá-lo. Ele, quando ele era feio, jogava muito. Agora ele está bonito. Ele jogava nada. Nada. É, então. Não dá para ter as duas coisas, né? Não dá para ser bonito. Bom, a vida é feita de escolhas, né? É. Poucos, poucos eles conseguem, né? Cristiano Ronaldo, Beckham. São poucos. São exceções. Pelé. Pelé. Pelé nem conta. Na oitava decisão seguida, outro bicampeonato. Em 2016, os Palmeiras foram novamente eliminados, só que dessa vez, na semifinal, 2x2 com Vitória Santista nos pênaltis. Nossa, esse jogo é irritante também, né? O Palmeiras empatou em dois minutos. Que agonia esse jogo, cara. Pelo amor de Deus, é um vencido. Cuca é chato. Sim, ele e o Cuquinha. Ele e o Cuquinha. Provocando, provocando. Muito chato, cara. Ele é... Tu não conhece o Cuca. Tu não conhece o Cuca. Ele é muito chato. Na decisão, vitória sobre o surpreendente Aldax do Fernando Diniz. O Aldax que tinha eliminado o São Paulo e o Corinthians, né? E o empatou em Osasco por 1x1. Gol do grande Ronaldo Mendes. O Santos está sendo dominado e conseguiu um empate. E na Vila, o gol do Ricardo Oliveira com o Aldax completamente superior ao Santos na partida, né, Fernando? Esse jogo, o Aldax... O Aldax foi melhor nos dois jogos. Muito melhor. Muita injustiça mesmo. Mas muita injustiça a gente ter vencido. O Santos se defendeu. O Aldax fez com o Santos. Coisa que eu não lembro de nenhum outro time ter feito. Encurralou o Santos na Vila Belmiro. O Santos ganhou, porque o Santos tinha um time entrosadinho, jogava bem. E o gol do Ricardo Oliveira foi um golaço. Está até, inclusive, na abertura, na vinheta dessa série. O Santos jogou com o Vanderlei, Vitor Ferraz, David de Brasil, Gustavo Henrique e Zeca. Olha quanta gente que a torcida odeia. Tiago Maia, Renato, Lucas Lima. Adora, no caso. Tiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno. Gabigol, Ricardo Oliveira. Do meio para frente. Maia, Renato, Lucas Lima. Gabigol e Ricardo Oliveira a respeito. E depois entrou o Paulinho. Nossa, o Paulinho viveu do Flamengo. Ronaldo Mendes. Perdeu um gol incrível. E Joel, Camarone e Joel. O técnico era o Dorival Júnior. Esse, apesar do Aldax ter jogado melhor, Fernando, é difícil falar que não foi merecido. Porque o Santos foi muito inteligente. Sim, sim. Era difícil. Sobe sofrer. O Santos sobe sofrer, Vini. Credo. É difícil. Era difícil tomar conta dos jogos contra o Aldax. Então, o que o Santos fez? Ficou fechadinho e explorou a velocidade do seu ataque. Era muito veloz. E o gol do Ricardo Oliveira é uma prova dessa. Esse time do Santos era um time muito baseado em velocidade, né, Vini? Então, não era um time que ficava muito com a bola no pé. Era um time muito vertical. E aí, acabou que resolveu deixar a bola com o Aldax, enquanto o Santos investia e tentava encaixar um contra o Aldax. Foi assim o jogo inteiro, né? Exatamente. Dessas finais que a gente falou assim, qual é a versão que você mais gosta? Qual é o time que você mais gosta desse período? Assim, o time de 2001 ficou muito marcado, né? Até por conta da conquista da Libertadores. O 2001 perdeu para o Corinthians. 2011. Perdão, 2011, isso. Mas o melhor time desses foi o time de 2012, né? Que não conseguiu alcançar... Chegou na semifinal da Libertadores e perdeu. Ganha o Paulistão, não ganha a Copa do Brasil. Mas o de 2009 foi muito legal porque foi um time muito de superação. Talvez o time que eu mais tenha me surpreendido do Santos chegar até uma final. Geralmente a gente chega na final com times muito bons. A gente é campeão com times muito marcantes. E em 2009 não era um time marcante. Era um time que estava muito mal na competição. Embalou na hora certa. Tinha um ataque muito legal com o Ganso, o Mattson, o Neymar e o Cléber Pereira. Foi o time que mais me surpreendeu, assim. Mas o melhor time eu acho que seria o de 2012. É, não. Tecnicamente falando, o time de 2012, Rafael, Henrique, Dracena, Duval Rua e o Léon Banco, né? Aroca, Ibsen, Elane e Paulo Henrique. Olha esse meio. O Neymar e Kardec eram um time muito forte, muito forte mesmo. Agora que ele já tinha... Ah, não. O Borges já tinha ido embora, né? O Borges já tinha ido embora, já. Ou não? Tinha, tinha. Já tinha, já tinha. Não, ele não ficou até o segundo semestre? Agora eu não lembro, hein? Ele não chegou no meio do ano. Ele ficou, pô. Não, inclusive ele participa do gol, né? Kardec, Borges e Neymar do gol contra o Corinthians na semifinal da Libertadores. Verdade. Isso, ele estava. O Kardec cruza, o Borges entra de carrinho? Não, o Borges cruza, o Kardec entra de carrinho. Eu acho que é o Kardec cruza, o Borges divide e sobra para o Neymar. Bate na canela do Neymar e entra, né? É, ele nem quis fazer o gol, mas acabou fazendo. É isso, foi um período que, pô, a gente está em 2022. Nem faz tanto tempo assim, mas é uma realidade muito distante. Lembrando que a gente está gravando esse episódio, o Santos está de novo na briga para não cair no Paulistão, né? Está mais difícil esse ano, ano passado parecia mais fácil a queda. Mas o Santos... O problema do Santos é que depende dele mesmo, né? O Santos está jogando muito mal. Aí já fica complicado. É, está jogando muito mal e acho que vai ser difícil a gente ter essa hegemonia novamente no Paulistão ou em qualquer outro campeonato, certo? Certo. Uma pena, mas é certo. É, vai demorar. Pode ter certeza que vai demorar. E a gente volta na semana que vem para falar sobre o último episódio, um episódio que não poderia ser de outra pessoa. Por mais que Pelé, Lula, outros grandes nomes fizeram história no Paulistão, mas a gente vai falar dele, Pepe, José Macia, o rei do Paulistão. Quem quiser acompanhar a gente, a gente está lá no arroba amigos do Urbano no Twitter e no Instagram. E-mail contato arroba amigosdurbano.com.br. A gente também está lá no site amigosdurbano.com.br. Para ouvir a gente é fácil, Spotify, Apple, Google, Radio Public e YouTube. Valeu, Fernando. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por nos ouvir. Isso aí. Um abraço.